Essa é a que você pegou a mais clarinha. A semente também é uma só. É. Então, eu não consigo tirar 100% dessa semente dela. Essa aqui é? Essa é peone. Peone. Peone é o seguinte? Essas... Essas bem formadas aqui, já... As bonitonas daqui... Já tem cliente. Já tem cliente. Já tá tudo com bom. Eu quero uma pequenininha. É, porque tem uma uva totalmente diferenciada aqui. Se for ver, o sabor é diferente demais. O braço do Toca lá no Roberto. Estava assim, ó. Ah, tá. Esse aqui é moscato, né? É. Desse jeito, segurando aqui. Quando eu vim aqui, eu falei, meu Deus do céu. O braço do Toca. É que ele faz esticar. Aquela dedo bruxa, safira, você tem? Não tem. Tem cola que ela vai me dar. Eu dou pra você. Ah, eu acho que aquela uva sem graça. Mas tem checosca aqui. É, diferente, né? É igual o Afonso Ravalé. Uma uva sem graça. Sem graça. Essa é bonita, ó. É porque eu só achei bonita lá. Sim, sim. E a minha gara aqui, nunca teve vez, não? Ou já teve já? Não. A minha gara aqui, a gente tem dois pezinhos só pra consumo próprio. Aí o que... Tem uns cliente que gosta dela, eu levo só por encomenda, né? Mas é mais pro consumo próprio. É, porque é totalmente diferenciada essa uva que você tem aqui. Mas a minha é diferente, né? Vamos lá experimentar? É pra ele. 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 Esse ano aqui, realmente, ele tem muito produtor que tá reclamando, né? Tá. Então... Eu tô achando estranho no mercado, que esse ano no mercado tá esquisito. Tá esquisito. Todo mundo reclamou que foi uma perda grande. E você? Sentiu a diferença? Eu senti na produção, sim. Por alguns detalhes aí que eu não posso falar. É. E... E o mercado, né? Apesar de... Muita gente tá falando que o mercado tá reagindo, tá melhorando. No meu caso, eu tô achando que esse ano tá sendo pior. Por enquanto, os outros anos que tava na crise, pra mim... Tava... Tava andando. Agora esse ano eu tô achando que tá pior. Mas em termos de produção... Em termos de produção, tá... Não tem diferença. Eu tento manter... Não. A gente consegue mais ou menos manter a média do ano. Cada estufa, né? Por causa da cobertura. Por causa da cobertura. Isso, isso. Isso. É um investimento alto. É, mas... A gente chega pra futuro, não tem muito como fugir. Não. Pois vem a reembolsação, né? É, não tem como fugir disso. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá na outra. Parece que o tempo tá virando. Pois é. Previsão é chuva hoje. A gente tá falando que aqui é né, Vânia. Cuidado, cuidado, Vânia. Então essa parte aqui, esse pé aqui mais amarelo, praticamente essa semana já vou colher tudo. Já tá mais que no ponto. Já acaba tirando tudo, né? É, esse pé aqui, ó. Então esse pé de caramba. Vai até lá embaixo. Isso. Nossa, e aquele pé ali, ó. Caramba! Isso tá grosso. A gente tem que fazer uma foto nele ali. Esse vai até lá em cima. Eu fiz uma foto ali com a mão nele pra ela ver. Vai lá pedir pra gente fazer uma foto de vocês aí. Põe a mão nele. Olha aqui, Vânia, a grossura. E olha a produção dele, né? Precisa falar se dá certo? É. Olha lá fora, né? Pode fazer. Vem cá, mano. Ele começa aqui. O pé dela é essa daqui. Ela tá vindo até aqui. Pega mais ou menos esse raio aqui, ó. Os 4, 5 metros. Então aqui poda, não tem nada de poda aqui? Tem, todo ano poda. Só que eu vou esticando ela. Você vai podando e esticando. Ela tem força pra isso. Tem um pé aqui em cima que é maior que essa aqui ainda. Ah, eu acho que eu tô vendo ali, né? É... É, acho que uns 30. 25 a 30. Você viu? É. É. Tem um pé... Não, dá pra passar sim. Tem. Tem como eu fazer isso? Tem, hein? Tem. Sérgio. Ah, fazer, aprendeu? É. Sérgio, aqui como é que você faz o controle aqui, vamos dizer assim, usa calda bordaleira? O que vocês usam aqui, Ricardo? Não, eu... Calda bordaleira eu eliminei porque suja muito. Tem muita uva escura e a calda bordaleira ela suja muito. Ah. Então, pro mercado não é interessante. Eu eliminei, só que eu uso cobre já preparado. Ah, então você continua com cobre e só não faz a formulação da calda bordaleira? Da calda bordaleira eu eliminei. Só tira o calcário, no caso. É, é. No caso ela escurece qualquer... O que você sentiu assim? Escurece a uva? Não, não. É que a calda bordaleira ela é branca, é um cal quando você aplica. Então, não sei se você lembra, antigamente as uvas eram tudo branquinhas assim, né? No mercado. Parecia... E muita gente confunde aquilo lá com produto químico, com agrotóxico. Não é na verdade. É só um cálcio, né? Que seria uma proteção tanto para a folha como para o cacho. Mas como essa impressão de estar com um agrotóxico ali coberto, o mercado... Já refugia. Já... Então não é eficiência e sim a aparência que o mercado... Sim, no meu caso foi mais pela aparência. Como eu tenho muita uva escura aqui, né? Principalmente uva japonesa que é preta. Então eu tive que eliminar. E aí você aplica um cobre preparado, isso é isso? É, é. No caso que... Qual que é a sua aplicação mensal que você pode falar, Sérgio? Também depende do clima. Mas em média a cada quinze dias. Aí você aplica só esse produto? Não, não. Outro com outros produtos. Cada fase é um produto. Você pode falar alguns? Posso. A ditane, né? Logo após a brotação. A ditane, antracol, cerconil, esses pó que suja mais eu uso no início. Aí depois que vem formando já começa a entrar mais com o biológico, mais produto natural. Que é para não sujar as bagas. Aqui na raiz você faz algum tratamento aqui? Faço adubação química. Um pouco, né? Que é o normal. Aqui não é produção orgânica. Então eu faço um pouco de adubação química mineral normal. Que é a base. E uso bastante produto orgânico aqui. Esteio com a base de shimeji, champinhão. Eu mesmo preparo um bokashi também. E este aqui também é para... É, este aqui para mim vira adubo verde, né? Mas este é mais para nitrogênio, alguma coisa? Este aqui é aveia? Não, não. Este aqui é um mato normal. Mas eu trituro ela com a trituradora e ela já vira um orgânico. Uma pergunta. Este negócio de cobre, você está falando, ele não interfere nesse arame? Interfere sim. Principalmente em enxofre, né? Principalmente em enxofre. Corróio, né? Corróio. Vai corróio. Então a duração... É, todo ano tem arame aí que a gente vai renovando, vai trocando. Sérgio, a gente fala muito hoje e está entrando cada dia mais essa questão do orgânico. Para você mudar para o orgânico aqui, o que seria assim a dificuldade maior? É o controle de pragas? O que seria assim que você sente? É o controle. É o controle. Para mim trabalhar com, começar com o biológico aqui, eu tenho que começar a estruturar desde a terra, desde o solo. E ele não vai dar o resultado logo no primeiro ano. Então, se eu começar a introduzir orgânico aqui, eu vou correr o risco de não produzir nada. Perder a produção, né? Eu posso tentar fazer uma área, mas na minha opinião é meio impossível. O pessoal tem essa base, mas o resultado vem no decorrer dos anos. Isso, isso. É que às vezes você não quer parar para arriscar um, né? Para fazer. Já vem da família. É, porque a gente depende, né? O sustento nosso é a uva. Então, se eu correr o risco de perder esse lote, por exemplo, aqui, eu tenho que ir para o Japão. Tem que trabalhar. Ah, enquanto tem esse plástico aqui, quanto de distância aqui? Aqui tem, a parte mais baixa tem cinquenta centímetros. A parte mais alta ali tem um metro, um metro e meio. Na cobertura. É baixo. Tem que ser mais alta. Aí, aqui vem aquela conversa do lote. Esse lote você já podou adiantado e já colheu praticamente tudo. Sim, sim. Esse lote já acabou a colher. Aqui tinha o que? Vênus? Aqui o que mais? Vênus, tem esse pé de centenial, tem um pouco de que o roque nesse lote aqui não tá dando certo. Tem um pouco de ruiva, tem um pouco de Itália. Tem umas seis, sete variedades aqui nessa mesa. Você sentiu assim, agora, isso é pergunta, quando vocês começaram aqui, qual que era a uva que vocês tinham? Era a Itália, né? Só a Itália. Só a Itália. Somente a Itália. E aí você foi introduzindo outras variedades. Você sentiu se tem diferença ou prejuízo dessa mistura que você tá fazendo aqui? Na questão de doença, de produção? Não, a doença é a mesma. Tem umas que são mais resistentes, mas o que eu aplico aqui vai servir para a roça inteira, para todas as variedades. Até essa mistura, a produção não mudou nada? Não. Essa mistura aqui? Não. Não. Às vezes você fica falando de uma forçar aquela outra? Não. É uma coisa que eu percebi também. Quando chega a juntar duas variedades de uva, a mais forte sempre segura a mais fraca. Então a mais fraca, que nem nesse caso aqui, a centenial tá chegando aqui, o galho, que no caso é a Vênus, ela seca sozinha, naturalmente. Ela perde naturalmente, ela vai dar espaço para a outra, que é mais forte. A natureza é incrível. Você sentiu isso então? Sim. Então você pode ter certeza que quando juntar duas variedades diferentes, a mais forte sempre vai impor. Mas aí você vem, nessa época você dá uma forcinha para ela ou não? Não, eu já elimino o que tá fraco, eu elimino e eu deixo a mais forte. No caso, aqui eu vou pela produção. Se for mais rentável para mim, eu vou aumentando. Entendi. Porque a Vênus, ela dá um caixinho assim de 400 gramas, 400, 500 gramas. A centenial dá caixa de mais de um quilo. Qual que eu vou deixar? De um quilo, né? É só por isso. Tá certo. Um detalhe bem bobo, né? É. É boa, é boa. Principalmente a Vênus. É, mas essa daqui. É. É, essa aqui é horror. E a pimenta dela, seu amigo? Eu sei. Sérgio, você não tem costume de limpar esse caso assim? Ahn, só o tronco. Só o tronco. Ah, só o tronco você limpar? É, só o tronco. Não. Então o tronco, no caso dela, você deixa limpinho. A ideia é para não ter doença ali, você falar. É, tem isso daí também. Tem pós e os contras, né? Você deixa, limpando a casca, você deixa ela mais suscetível a doenças. Só que ao mesmo tempo, deixando as velhas também fica suscetível a doença. Então, cada um faz do seu jeito. Mas tudo isso depende também da adubação, né? É, também. E se a planta está bem saudável, ela naturalmente solta a casca. Ela está bem alimentada. É igual a gente, né? Você está bem alimentada. É, o pessoal fala muito que fica muito coxonilha, essas coisas na casca. Fica, mas aí tem que fazer o controle, né? É, aí você vai ter que apelar para o controle químico, não tem esse jeito. Não é porque você tirou a casca que não vai dar coxonilha, não é. No caso lá, ele faz o controle com alho. Ah, ah, ah. Então, imagina controlar com alho uma área de um hectare. Você vai ter que plantar alho. Você vai ter que plantar alho. Você vai ter produtor de alho para... É. Não, porque a gente fala, porque é totalmente diferente a nossa conduta, né? Sim, sim. Você é produtor, nós somos o quê? Nós somos... É amador, né? É amador. Nem amador não somos. É amador, está melhor que nós. É totalmente diferente. Agora aqui ela precisa secar, cair as folhas e feijar. Isso. Vai ficar só os galhos. Aqui, mas agora o produto químico que você usa, você pode usar. Mas respeita a carência, né? Sim, lógico. Tem que respeitar. Respeitando a carência... Por isso, chegou na fase da coleta, já não aplico mais nada. Exatamente. Se o pessoal pergunta isso, quantos dias antes de colher você para a pobreza? Eu já paro no mínimo um mês, porque depende da incidência de praga também. A maioria dos produtos, o mais longo, a carência mais longa é de 21 dias. Depois de aplicar, a carência é 21 dias. Então eu procuro deixar um mês antes da colheita sem pulverizar. Isso seria o normal do produtor mesmo? Então assim, ele para... Eu creio que sim, né? Quem respeita, respeita. Quem não respeita... Então não fica resíduo assim na uva acaba não ficando... Não, a gente procura não deixar. Não deixar. Não aplicar. Você não aplicando, não deixa, né? Mas isso é mais para... Aquela doença míldium? Não, míldium vai entrar mais na época da brotação folha mais nova. Quando fica velho assim, não entra mais. A gente tem que entrar com preventivo desde o início. Aqui, Sérgio, em geral, quando vão cair essas folhas aqui? Já no mês que vem já começa a cair. Já tem umas no chão já. Vai caindo da mais velha para a ponta. Então, até julho pode ter certeza que caiu todas. Uma coisa que a gente faz muito, os netos aqui. O que vocês fazem? Vocês tiram todos? Netos? É, netos. Você fala que deixa quase tudo. Ah, tá, tá. O que você faz com isso aqui? Não, a gente faz a desbrota. Então, você tira normalmente aqui, então. Tira, tira. Tá sério. Aí o negócio vai doido mesmo aí, hein? É, muito trabalho. É só o direto, então. É, essas coisas, né? É uma brincadeira, né? O plástico, eu instalei o plástico aqui em julho. Esse mês aqui eu já vou tirar já. Porque aqui, como colheu, o plástico de cima eu já vou tirar. Ah, então entendi. Então você vai tirar para o sol voltar e entrar aqui. É isso, vou deixar o mais natural possível, para depois de podar, cobrir de novo. Mas desculpa, você é só perguntar. Então, na época que você vai colher ali, você faz essa outra camada de cobertura? Não, na outra não. É a estufa. É a mesma? É a cobertura de plástico. Entendi, mas aí você vai tirar então agora, depois que você colheu? Colheu o tipo. O colheu o sol. Isso, isso, isso. A chuva e ligar natural. Aí você volta o quê? Em setembro? Aí logo depois da poda, que seria em julho, eu já cobro de novo. Aí já é para proteger desde o broto já. Nossa, mas só para você tirar isso aqui deve ser um trabalho, hein? É um trabalho. É um trabalho. E o custo, né? Porque praticamente para nós é seis, sete meses no máximo de uso. E todo ano renovando. E vamos lá, você deixar, você deixar já não seria viável? Não. Não. E o sol? É. Não, porque a gente fala na questão das telhas, né? É quase o mesmo princípio, né? Exato. Então, mas na sombra ela não vai produzir. É. Você tem que ver como ela fica suja depois de um ano. Você vai vendo a estufa de lá, do tomate. Eu tenho que lavar a estufa duas vezes por ano. Caramba, é serviço, hein? É um esfregão. Umweltário, né? Ok.